Deus é tão bom Sim, Ele é tão bom Pois Ele fez o que prometeu O meu viver E tudo que sou vem do Senhor Sim, Deus é tão bom Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Ele é real Sempre fiel Oh, Ele é tão bom Deus é tão bom Ele é tão bom Pois Ele fez o que prometeu O meu viver E tudo que sou vem do Senhor Deus é tão bom Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Ele é real Sempre fiel Ele é tão bom Ele é tão bom Ele sempre vem me guiar Me guiar Me guiar Me amar Me amar Deus é tão bom Ele é tão bom Pois Ele fez o que prometeu Pois Ele fez o que prometeu Pois Ele fez o que prometeu O meu viver Tudo que sou vem do Senhor Deus é tão bom Ele é tão bom Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Ele é real Deus é tão bom Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Deus é tão bom Vem me encher Deus é tão bom, Ele é tão bom Pois Ele fez o que prometeu O meu viver, tudo que sou Vem do Senhor Deus é tão bom, Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Ele é real, sempre fiel Deus é tão bom Deus é tão bom, Ele é tão bom Pois Ele fez o que prometeu O meu viver, tudo que sou Vem do Senhor Deus é tão bom, Ele é tão bom Ele jamais irá me deixar Ele é real, sempre fiel Deus é tão bom Ele é real, sempre fiel Deus é tão bom 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 Falarei da Tua grandeza Da Tua majestade Das Tuas obras maravilhosas Dirão grandemente a memória Da Tua bondade E cantarão a Tua justiça Junte-se a nós Celebremos juntos Juntos vamos nós O louvor inteiro Celebremos ao Deus de amor Cristo é Senhor Ele reina a Ti Venha o Seu reino a nós Trevas vão fugir Ante a Sua luz Celebremos ao Deus de amor Toda criação A reina é louvor Proclamando ao mundo Que Jesus é Senhor Quando o Seu sofreu Pela plena paz Celebremos o que Deus faz Juntos vamos nós O louvor inteiro Celebremos ao Deus de amor Cristo é Senhor Ele reina a Ti Venha o Seu reino a nós Trevas vão fugir Ante a Sua luz Celebremos ao Deus de amor Toda criação Toda criação Vai render louvor Proclamando ao mundo Que Jesus é Senhor O Senhor Doce o Seu sofreu Pela plena paz Celebremos ao Deus de Deus Juntos vamos nós Juntos vamos nós O louvor inteiro Celebremos ao Deus de amor Cristo é Senhor Ele reina a Ti Venha o Seu reino a nós Trevas vão fugir Ante a Sua luz Celebremos ao Deus de amor Veja as grandes obras Pelas mãos de Deus Seu nome é grandioso Todos podem ver Todos os trativos Que nos faz ficar Deus faz grandes coisas Só basta você ver Glória Aleluia Deus faz grandes coisas Glória Aleluia Deus faz grandes coisas Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus no seu santuário Louvai-o no firmamento Do seu poder Louvai-o pelos seus atos poderosos Louvai-o conforme a sua grandeza Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Cante conosco Veja o que Deus está fazendo Glória Aleluia Glória Aleluia Deus faz grandes coisas Glória Aleluia Deus faz grandes coisas Quando o céu sofreu Pela plena paz Celebrai o que Deus faz Juntos vamos nós O louvor em Deus Celebrai ao Deus de amor Cristo é Senhor Venha o seu reino a nós Nós vamos fugir Ante a sua luz Celebrai ao Deus de amor Celebrai ao Deus de amor Celebrai ao Deus de amor Amém 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 Lisboa Sem teu amor não existiria festa Nem motivo pra cantarmos o dia de Natal Sem teu amor não teria esperança Nem força pra lutarmos, vencermos todo o mal Pois vieste a nós, mas sempre bem perto Tu és a razão, a expressão do louvor E este amor nos dá liberdade Pra sempre, Senhor Vamos nós a Ti Te adorarei Te adorarei Na beleza desta hora Porque sei que estás presente Trazendo tua paz Te adoro, ó Pai Redentor em Deus, me lindo Enche-te, minha filha Desejo-te adorar E este a nós Estás sempre bem perto Tu és a razão, a expressão do louvor Que este a nós Nos dá liberdade Pra sempre, Senhor Vamos nós a Ti Em meu coração Em meu coração Estou O amor A luta Pra mente Com amor Com amor A luta A luta A luta A luta Pra se Com amor A luta Pra luta Pra luta Eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.